Bom dia, meu amigo, minha amiga. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra trocar essa coifa aqui da manopla de câmbio aqui do C3, tá? Tô com a nova em mãos aqui. Com o tempo, por causa do calor, né? Do suor das mãos, ele vai desfazendo, ó. Olha só, tá vendo? Então eu já perdi essa ponta aqui de cima, tá bom? Então vamos fazer a troca e vou mostrar pra vocês o que você vai precisar. De um desses aqui... Quase que eu morro, ó. De umas desprezidas, essa aqui de plástico, né? Pra poder prender essa coifa nova aqui também. E também de um alicatinho, pra poder cortar o excesso, tá? Dessa travinha aqui, tá bom? Então eu vou mostrar o passo a passo. Primeiro, pra tirar isso aqui, tem umas travinhas. O meu, ó, infelizmente tá quebrado aqui. Não vou trocar agora, porque a minha ideia é trocar só a manopla mesmo, tá? Então é um problema de cada vez. Mas aqui é bem simples, tem uns encaixes. Você vai puxando e ele vai soltando. E aí você levanta essa saia aqui pra cima. Tá vendo? Esses encaixes que eu falei pra vocês aqui, ó. Na ponta do meu dedão, essas travinhas. Que vão encaixando... Sobe, sobe, sobe. Nesse acabamento aqui, ó. De plástico branco, tá bom? Aí o que você vai fazer? Depois que você levantar essa saia aqui pra cima. Você vai reparar que tem uma presilhinha. Aqui, ó. Opa! Aqui. Na pontinha do meu dedo tem uma presilhinha, ó. Que a gente vai ter que cortar aqui com muito cuidado. Pode usar um alicatinho. Pode usar uma... Eu vou usar um estiletezinho, tá? Acho que vai ser mais fácil de eu cortar aqui sem danificar essa peça. Aí eu vou cortar e volto aqui de novo. Ok, eu consegui cortar, tá vendo? Eu fiz um pequeno cortezinho bem na pontinha aqui da cabeça. E consegui tirar fora. Lembrando que, como tá mexendo com faca, mexendo com coisa. Meu, não é pressa, tá? É cuidado, porque senão você tá lascado. Se cortar o dedo aqui, vai fazer um estrago danado. Bom, depois de tirar aqui, ó. Com cuidado, né? Pra não se machucar. Você consegue deixar essa coifa lá pra baixo. Pra gente poder ajustar. O que a gente faz? Vamos descer aqui. Tá vendo? Agora soltou. Então, a gente vai precisar de arrancar essa parte aqui, ó. De plástico. Não precisa se preocupar. Mesma coisa. Eu também vou usar uma faquinha pra cortar. Fazer um talho nela aqui, né? Retirar. Porque, tá vendo? A nova vem com ele inteiro. Tá vendo? Então, não tem que se preocupar. Vamos arrancar essa parte fora. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Aí, ó, agora eu consegui, ó, tirar a parte de cima. Toma cuidado, ó, ó só aqui, pesado, esse aqui é o original, certeza. É bem diferente da manopla que eu tenho. É, toma cuidado, ó, que esse acabamento também, ó, também é de plástico, tá vendo? E, ó, eu fui um pouquinho mais fundo do que eu gostaria pra arrancar e já fiz um arranhão aqui, ó. Não vai aparecer nem nada, né? É mais pra você ficar ciente que também tem um plastiquinho aqui, toma cuidado pra não ficar muito agressivo aí na hora de arrancar, beleza? E na hora de encaixar a mesma coisa. A ideia aqui, ó, vem, opa. Achou a posição aqui, ó, da manopla pra cima, né? Posição do câmbio e só vai baixando que ele vai encaixando, beleza? Um, dois, três e... E, ó, foi. Tá vendo? Sem muito sofrimento. Agora é só erguer de novo a saia aqui em cima e travar com o auxílio dessa... Dessa... Meu, eu esqueci o nome desse negócio, acredito? Tô tentando falar e não tô lembrando, mas é com esse negócio, essa travinha de plástico aqui. Levantei aqui de novo, tá vendo? Até a travinha. Vou passar a fita. Pode ser uma pequena, não precisa ser grande que nem a minha, não. Aí, ó. Beleza? Já não sai, ó. Aí você vem aqui com uma... Um alicatinho, ó. Já é suficiente pra você cortar a rente. Aqui, ó. Aê! Ok. Baixa de novo a sainha. Ainda ficou uma pontinha aqui, eu vou ter que cortar mais rente, tá? Mas a ideia principal você pegou, né? É só baixar de novo a saia aqui. Olha que beleza, deixei cair aqui dentro ainda. Aí, tirei. Mas cuidado, se você quiser colocar até um... Um pano, alguma coisa aqui pra tampar, seria adequado pra não cair nada aqui dentro, né? Porque é onde você troca as marchas, tá vendo? Agora sim, eu cortei mais rente. Tá bom? E aí eu vou descer de novo a saia. Vou deixar o acabamento, essa parte, com esse ressalvo aqui pra frente. Pra ficar o acabamento mais bonito, né? E encaixar os pirinhos aqui embaixo. Infelizmente o meu tá quebrado aqui, né? Então não vai ficar 100%, 100%. Mas já ajudou bastante, beleza? Aqui ó, feita a troca. Agora sim com a manopla novinha, tá bom? Espero ter ajudado você. Um forte abraço, até o próximo vídeo e... Valeu!